Olha só pessoal, dois importantes postos de vacinação estão funcionando hoje em Rio Preto para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até as duas da tarde, pessoas com idade entre 18 e 24 anos podem se imunizar. A fila na Swift dava volta no complexo cultural. Muitas pessoas com idade entre 18 e 24 anos procuraram hoje os dois postos de vacinação em Rio Preto para tomar a vacina contra a Covid-19. Para tomar a vacina a gente enfrenta qualquer coisa. A gente chegou aqui, era umas seis e pouco da manhã e a fila estava dobrando para trás. A vontade de tomar a vacina é maior, sinceramente. Eu assustei um pouco, mas vale a pena esperar. Vacinas salvam vidas. Depois de suspender a aplicação da primeira dose da vacina por falta de estoque, a Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu nesta sexta-feira mais 2.600 doses, suficientes para imunizar 91% do público que está sendo atendido agora. A secretaria quis otimizar esse uso para não guardar essa vacina durante o fim de semana, mas nós sabemos que ele é insuficiente para atender a demanda. Então nós avisamos que esses postos trabalhariam com a entrega de senha para que as pessoas não aguardassem sem a certeza de ter a vacina. A vacinação está sendo feita aqui no Complexo da Swift e também no Shopping Cidade Norte. Nos dois locais, o funcionamento é até às duas horas da tarde. Quem for tomar a vacina deve lembrar de trazer um documento com foto, CPF e um comprovante de residência. A orientação também é para que seja feito o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Isso é importante porque dá agilidade, a pessoa espera menos, facilita o trabalho da equipe. Na segunda-feira, a campanha continua com a aplicação da segunda dose da vacina na Swift e também nas unidades de saúde do município. Faltam palavras, né? Eu acho que é um ano e meio nessa expectativa e quando chega o momento, nem dormir, nem dormir. É difícil, né? Viver nessa situação que a gente está agora, né? Familiares morrendo, pessoas sofrendo, entendeu? Essa pandemia está acabando com a gente. Graças a Deus, uma dose de esperança, né? É isso, né? A dose de esperança é a vacina que todo mundo deve tomar. Pessoal, vamos deixar de lado, viu? Qualquer tipo de desinformação, qualquer tipo de negacionismo, porque a vacina realmente salva. A vacina é a única forma da gente conseguir reverter tudo isso que a gente está vivendo, viu? Tchau, tchau.